O movimento orgânico hoje no Brasil, de uma década para cá, como que ele está? Hoje nós temos mecanismos que podem dar garantia para o consumidor de que aquele produto realmente é um produto produzido nas normas orgânicas, sem contaminação, com respeito aos aspectos sociais, ambientais e tudo mais. Porque o produto orgânico não é só não ter agrotóxico, tem toda uma questão no sistema de produção que engloba inclusive aspectos sociais. O trabalhador tem que ter moradia digna, tem que ter acesso à educação, tem que ter tratamento de esgoto e tudo mais. E o crescimento tem sido na faixa de 30% ao ano no mercado orgânico e isso tem atraído muitos outros produtores. Então Rogério, você estava falando ali da sociedade ter essa consciência da valorização desse produtor. Isso falta ainda até mesmo para ter políticas públicas voltadas para a agricultura orgânica. A população conforme vai se concentrando nas cidades, vai se urbanizando, ela vai se distanciando do campo e muitas vezes a gente vai perdendo o reconhecimento da importância de quem produz o nosso alimento. A coisa mais importante para qualquer ser vivo é o que ele come. E a gente vai considerando o alimento como mais um item de consumo entre tantos outros que a gente vai sendo levado a achar que são nossas necessidades principais. Então assim, é muito importante que a sociedade entenda quando está elegendo um deputado, será que consciência esse deputado tem com relação às necessidades da população rural? Que também precisa de escola, também precisa de qualidade na escola, na saúde, precisa de lazer, precisa de boas estradas até para escoar seu próprio alimento. E às vezes a gente não tem essa preocupação. E aí você vai fazendo com que cada vez menos jovens tenham o interesse de continuar no campo. Esse é um grande problema, o envelhecimento da população rural. Então a gente precisa trabalhar a conscientização da sociedade como um todo, de que ela tem que estar preocupada com quem é a parte mais importante, que é o produtor do que você vai comer e do que você vai se alimentar. O que nós estamos comendo de produtos transgênicos com agrotóxico está nos levando cada dia mais para que procuremos a saúde pública que tem que dar o suporte e isso acaba estourando lá na ponta. Realmente transgênico é mais em conta, porque há uma produção em grande escala. Já na produção orgânica se usa mais pessoas, acaba sendo um produto que não se encontra no mercado com muita facilidade ainda. Estamos voltando agora. Essa conscientização que está sendo feita é justamente com essa finalidade, aumentar o consumo, o produtor entender que realmente não precisa ficar doente com a comida. Nós sempre nos alimentamos muito bem sem ter o transgênico e temos que voltar novamente a esse hábito alimentar que tinha antigamente. Uma das propostas que a gente está fazendo na região, nós temos o Conselho Regional de Segurança Alimentar, é de propor ao governo estadual que na merenda escolar seja, se possível, pelo menos incrementado com tudo que houver de produção agrícola orgânico, de produto orgânico, que seja adquirido pelo governo para colocar na merenda escolar. Então nós começaríamos com a educação já da criança, além de ela se alimentar bem, ela já estaria também se educando e no futuro ela vai querer comer só produto orgânico e não mais comer alimentação transgênica. A criança, ela vai comer aquilo que a gente proporcionar para ela, na verdade, né? Então se a gente educar a criança a cuidar bem da terra, ter o respeito pela vida em todas as suas dimensões, amanhã ou depois ela vai ser um cidadão que tenha respeito pela natureza, pelo ambiente, e ela vai também, por ter desenvolvido um gosto, um paladar apurado, ela vai buscar aquilo que existe de melhor e não vai negligenciar as relações que ocorrem entre a saúde, a alimentação, o bem-estar, o conforto, o desenvolvimento da sociedade integral. Legenda Adriana Zanotto